Vamos lá, vamos continuar nossos estudos Hoje eu vou mostrar 10 exemplos que você pode usar Para 2 5 1 2 Voices Que pode ser aplicado em cima do Tone Up Ou outro tema qualquer que tenha 2 5 1 maior Então um exemplo aqui em Fá Sol, Dó Fá E depois eu transpor para Dó Para Ré Para Bb Que é o soporte que aparece na música E Para Bb Talvez também Para Bb não que não faça 2 5 Tone Up é Mi, Lá, D Ré, Sol, Dó Dó, Fá, Cb Então eu usaria assim essa sequência Sequência 2 E Faça para Dó D Cb 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 D Cb 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 Preparando o Ré Preparando o Dó Preparando o Sememol Sequência 8 Bem aberta Preparando o Ré Preparando o Dó Sememol Sequência 9 Preparando o Ré Preparando o Dó Preparando o Sememol E a última sequência Preparando o Ré Dó Sememol Que é bom pra usar como baixista Então são 10 vozes que você vai aplicando em cima da harmonia do Turnup ou de qualquer outro tema Então Então, vamos lá.